Olá, olá, senhoras e senhores, senhoras e senhores! Olá, olá, senhoras e senhores! Tudo funcionando beleza? Tudo funcionando maravilhosamente bem? Deixa eu ver aqui... Yes! Deixa eu ver se o pessoal está aqui... Mandar um oi aqui para todo mundo. Ok. We are on the go. Cadê? Aí. Ok. Está funcionando? Are we live? Yes, we are live. Deixa eu diminuir aqui. Aí, estou entendendo como funciona toda essa tecnologia, esse tecnológico world. Deixa eu abrir aqui as perguntas que eu preparei para hoje, that I prepared for today. Ok. Hello, já chegou os primeiros. Os primeiros, meus primeiros amigos, meus primeiros alunos já chegaram. À medida que você for chegando, eu já deixo um... Não sei se vai chegar do lado de cá, que está o chat. A não ser que vocês estejam vendo do celular. Se estivesse vendo do celular, aí acho que não tem como você escrever comentários. Quem estiver assistindo do laptop, pode participar, tá? Dos comentários. Eu quero interagir com vocês. I would like to ask you guys some questions. That's an important part of today. Olha, a primeira pergunta que eu quero fazer com vocês. Nós já temos aqui, começou agora, já tem quatro pessoas, o número vai crescendo. Pessoal, question number one. What do you do for a living? Eu quero conhecer a minha audiência. So, question number one. What do you do? O que vocês fazem? What is your profession? Hello, André. How are you, man? All good. O que você... Come on. O André... Opa, tem um monte de fio aqui no meu estúdio. A gente está vivendo o momento singular da nossa história, né? We are all in lockdown. Lockdown. Você conhece essa palavra? A palavra lockdown. Lockdown é quando você fala... É tipo, está todo mundo trancado em casa. We are all in lockdown. Fecha todas as portas, ninguém sai. So, the world is in lockdown. Olha que massa, André. André, essa. You are a singer. Eu tenho uma aluna que chama... Que tem essa também no nome. Carla. Carla, essa, de Formosa. Is it your... Is she your cousin or something? Oi, Marcelo. Tudo bom? Marcelo, what do you do? What is your profession? Eu quero conhecer o que cada um aqui faz. All right? I'm very curious. Eu acho que um dos primeiros pontos para você poder dar boas aulas é conhecer o seu público. Conhecer os seus alunos. Dessa forma, eu uso informações e contextos relevantes de interesse da minha audiência, né? But, voltando ao assunto. We are all in lockdown. Então, o que eu andei pensando? Falei, pô, a gente vai ter que ficar trancado em casa vários dias. Serão vários dias de lockdown. Quarantine. Quarantine. A pronúncia de quarentena em inglês, tá, gente? É quarantine. Quarantine. E acho que a gente pode tirar proveito dessa situação. Vocês concordam? Já que a gente vai ficar trancado o dia inteiro em casa, fazendo mais nada a não ser ficar vendo televisão, internet, YouTube, Instagram. Acho que o interessante seria aproveitar esse momento para investir na nossa qualificação. E um dos investimentos que a gente pode fazer é o de Alexandre Framosasco se divertindo com Lala e Talvez João. Alright, so, Alexandre. Alexandre Framosasco. Lala and João are your children? Yeah? IT. Olha só, Alexandre. Então, my friend, English is extremely important for you. Inglês é muito. Ah, look at that. She's your cousin. She's your... Really? Ela é casada com um aluno meu também, que é o... Como é que é o nome dele? Cirurgião Plástica. Esqueci o nome agora. Como é que pode? What's his name, man? Fernandes. Ah, meu amigo. Esqueci o nome do cara. My student and I forgot his name. Mas, vamos lá. Eu vejo que muitas pessoas ficam o dia inteiro apenas assistindo notícias na televisão. E as notícias estão jogando a gente para baixo. As notícias acabam deixando a gente em um estado de histeria, de pavor, né? E... I love Brazil. Hi, I love Brazil. I love Brazil, too. Então, a gente tem que começar a fazer alguma coisa para aproveitar esse momento que a gente vai ficar em casa. Para ter um melhor proveito, né? E uma das coisas que a gente pode fazer é melhorar o nosso inglês. It's to get better with our English. Então, Marcelo, Marcelo, he's a sales manager. Gerente de vendas, tá, gente? Sales manager. Vou até colocar aqui, ó. Sales manager. Andressa. Singer. Singer. He's a singer. What else we have? We have Alexandre. Working with IT. IT. Right? Ah, she's not my cousin. She's not your cousin. Ah, entendi. Eu li rápido aqui. Eu pensei que ela era sua filha. Sua prima. She's not your cousin. Alright. Então, a gente fez algumas perguntas. My next question is... Para eu poder fazer uma aula boa, a minha próxima pergunta é qual nível de inglês vocês têm? Se alguém te perguntar assim, qual é o seu nível de inglês? Você diria zero. Todo mundo compartilha aqui para mim. Escreve para mim nos comentários, tá? Você diria zero, básico, intermediário ou avançado? Podem ir respondendo, pessoal. Eu gostaria de conhecer vocês com um pouquinho mais de profundidade. Então, podem ir respondendo que eu quero saber, tá? Se você fosse responder qual nível de inglês você tem, qual nível você diria? Que é zero. Zero. Like nothing. You don't know anything. Não sabe nada. Or basic. Or intermediate. Or advanced. Qual nível você responderia se alguém te perguntasse seu nível de inglês? Qual seria a sua resposta? I love Brazil. Basic. Right? Why I love Brazil. Acabou de responder que é basic. Andro is my nephew. Alright, man. Having fun with them. Reginaldo Lee. Hi, Reginaldo. Good evening. It's also basic. Basic. Então, já vimos que nós temos dois basic aqui. André, qual é o seu nível? Alexandre. Marcelo. I want to know. I want to know. Have you ever seen... Vivian. Hi, Vivian. Good evening. Vivian is also basic. Vamos ver o que o André respondeu aqui. Ele respondeu o seguinte, olha. I've been studying for a year and three months. I have no idea. Então, eu tenho estudado há um ano e três meses. Well, that's a good time. Eu não faço ideia. Ele tá respondendo aqui, né? Well, the truth is, a forma que você estuda é mais importante que o tempo que você vai despendiar estudando, tá? Muita gente confunde as coisas. Tem gente que estuda há cinco anos e não consegue sair do básico. Tem gente que estuda um ano e já fala inglês. Então, tem muitos fatores que tem que ser levado em consideração. Tem a forma que você estuda, o tempo que você gasta por semana. Tudo isso influencia. Agora, uma pergunta. Quando vocês estão estudando, galera, tá? Vão respondendo aí. Quando vocês estão estudando, eu quero interação, tá? Quando vocês estão estudando, qual é a principal dificuldade que vocês têm? Qual ponto, na hora do estudo, que vocês sentem que tem mais dificuldade? É o listening? É na hora de falar? É na hora de conversar, né? Escrever? É a gramática? São frasile verbs? O que que mais causa dificuldade em vocês? Tell me, tell me, I wanna know. I wanna know. Have you ever seen the rain? Como cantor, eu sou um excelente professor, né? Excellent. Excellent teacher. Vocês estão me ouvindo de boa, né? Eu acredito. Estou com o microfone profissional agora. Agora, minha voz vai longe. My voice goes far. Vamos lá, gente. Qual que é a maior dificuldade que vocês têm ao tentar aprender inglês? This is a very important question for me. Eu preciso saber. Hi, Shirley. Good evening for you too. Boa noite pra você também. Acredito que todos passaram o dia trancados em casa. Ou pelo menos a maior parte do dia. Because we are living in the world now that we have to stay home. Olha, uma resposta aqui da Família Santos. Hello, teacher. I was living in Los Angeles one year ago. I need to learn and study English with you. How much does your course cost? Alright. Olha só, Família Santos. Hoje a gente não vai falar sobre custos. Hoje eu quero oferecer pra você gratuitamente uma maneira pra você turbinar o seu aprendizado. E olha, vou ser bem sincero. É um nível de sinceridade que muitas vezes o povo até briga comigo. Mas se você seguir o que eu te passar aqui hoje, cara, você não vai precisar gastar dinheiro pra aprender inglês. Se você tiver disciplina, que um dos pontos que eu vou falar hoje é justamente esse. Se você tiver disciplina de seguir os segredos que eu vou te passar hoje, aqui, você não vai precisar pagar cursos de inglês. Loucura, né? Eu sou um professor de inglês falando isso. Gente, eu quero que o povo aprenda, tá? A minha escola em Goiânia já tá tranquila, tá indo bem. Eu quero causar um impacto na vida das pessoas. Então eu vou passar o segredo pra vocês aqui hoje. Vocês que estão online, ficarem até o final dessa aula online, eu vou passar o segredo. Primeira coisa, pegue um papel. Não precisa pegar um papel ou uma caneta, não. É só você assistir essa live depois, tá? Preste atenção, porque você vai ficar com o link. Depois dessa live é só você clicar que você vai poder assistir o link. Eu vou passar o segredo pra vocês, galera. O passo a passo, a estratégia de como você pode usar pra aprender inglês online de forma gratuita. Tem tanto conteúdo na internet hoje. Na verdade, você é capaz de aprender qualquer coisa hoje pela internet sem gastar nada. Eu tava vendo um documentário que hoje, se você quiser aprender a fazer uma bomba atômica, você aprende e não gasta nada. Parece mentira, mas eu tô te falando. Existem canais que te ensinam a fazer uma bomba atômica. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos o André Essa falando. Entendo bem entrevistas, mas filmes e TV acho mais difícil. Filmes e TV tem muita gíria. Muito inglês da Street English. Conversation is very difficult for me. O Reginaldo Lee falando. Shirley, é na hora de falar a minha dificuldade. Já tô percebendo um padrão aqui, hein? É. Então, o que eu já percebi? Que é falar uma das coisas que mais causa dificuldade nas pessoas, né? When you have to speak, é que as coisas travam. E é o comum, porque a habilidade de falar, ela é a que envolve mais conhecimento e mais familiaridade com a língua. Ouvir, ela é uma habilidade passiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você recebe o código. Então, mesmo que você não entenda tudo que tá naquela frase que você acabou de ouvir, se você entender cinco palavras numa frase de dez, você já é capaz de deduzir a mensagem. Só que quando você vai falar, você não consegue passar uma mensagem falando cinco palavras em dez. Você tem que falar as dez. Porque, às vezes, uma palavra que você trocar, muda a mensagem completamente. Marcelo Moraes tá falando. Teacher, I can't speak English. Isso é normal, Marcelo. Muita gente tem essa dificuldade. Mas é por isso que você tá aqui hoje. É por isso que todo mundo tá aqui. Erivânia, hello, Erivânia, good evening. Erivânia disse. Acredito que, I believe I can't speak only basic. Acredito que eu só consigo falar o básico. O Alexandre também tem, disse que o problema dele é o speaking. Speaking. Mas vamos lá, galera. A gente já tá aqui com 13 minutos de live. Eu quero entrar agora no conteúdo da live com vocês hoje, tá? Esse conteúdo que eu vou passar pra vocês é o passo a passo. É o segredo. É a chave de ouro de como abrir a porta online pra aprender inglês. E ter acesso a um aprendizado. E thank you, Erivânia. Thank you so much. Ó, já quero avisar que a Erivânia é minha aluna favorita da live de hoje. Porque, because she loves my videos. Então, Erivânia. Erivânia, thank you so much. Alright? It made my day. É esse tipo de comentário que me motiva a continuar produzindo conteúdo. Gratuito pra ajudar todo mundo a aprender, tá? Causar um impacto na vida das pessoas, né? Então, vamos lá. Eu preparei um arquivo. Ok, o I Love Brasil já disse que o problema dele é o listening, né? Então, vai ser bom. Vai ser ótimo pra você isso que eu vou passar, tá? Galera, eu preparei um arquivo aqui. Que eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou continuar na tela e o arquivo vai aparecer bem de cá, ó. Quer ver? Presta atenção. Beleza. Vocês estão conseguindo enxergar aí numa boa, né? E, Família Santos, você tá fazendo a coisa certa. É isso mesmo. Você tem que ficar imerso no inglês. E aí, você começa a absorver de uma forma quase que acidental, né? Opa, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá cabendo tudo certinho? Não, tô cortando um pedacinho, né? Ok. Ok. Ok, galera. Vocês estão conseguindo ler? Preciso que vocês me respondam. Se vocês estão conseguindo ler. Tá conseguindo ler o que tá aparecendo aí? Podem me responder, tá? Tá todo mundo lendo? Ou está muito pequeno? Eu preciso que... I need you guys to tell me. Eu preciso que vocês me avisem. Qualquer coisa, eu tento aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Tá? Sem problema, viu? Às vezes eu vou aumentar um pouquinho. Pera aí. Aí. Agora ficou um tamanho bom, não ficou? Ok. Então, aqui eu tô vendo alguém falando que tá embaçado. Normalmente, se tá embaçado... Tem que, guys. Obrigado por terem respondido. Se estiver embaçado, o que pode estar acontecendo é que a conexão onde você tá... Quem que falou isso? Deixa eu ver aqui. Reginaldo? Não. Quem que foi que falou? E esse aqui é meu, não. Tudo embaçado. All right, galera. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou ler esse trecho inicial aqui. Daí eu vou parando a cada ponto pra poder explicar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos começar pela introdução. Hoje, nós temos tablets... Eu falei em inglês. Tablets. São os tablets, né? Celular, laptops, Smart TV. Não só isso. Nós temos milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, entregando todo esse conteúdo gratuitamente. Nós temos acesso a todo esse universo de informação, mas não sabemos o que fazer com tudo isso. Pra piorar, temos um sério problema de disciplina. Quando se trata de aprender qualquer coisa sozinho. Por isso, as pessoas pagam uma fortuna pra ter um personal trainer, mesmo quando já sabem como malhar sozinhas. Porque só assim elas seguirão exercitando. Se não corrermos atrás, veremos nossos sobrinhos e até mesmo netos sendo nossos chefes. Então, qual que é o primeiro ponto que eu quero falar aqui? É o seguinte. Hoje em dia, diferente de quando eu era adolescente, diferente de quando muitos de vocês eram adolescentes, só havia uma maneira de você aprender uma língua. Ou, na verdade, aprender qualquer coisa. Era indo para a instituição que ensinava aquilo. Onde você fazia a sua matrícula, comprava o material didático. E aí lá tinha as pessoas que iam te ensinar e você tinha que frequentar duas, três, quatro horas por semana. Não existia outras possibilidades. Às vezes, ah, tinha aquelas fitas cassetes que você comprava em bancas de revistas, mas aquilo lá nunca foi eficiente. Porque você nunca pôde ter uma interação real. O que que acontece? Hoje nós estamos vivendo num mundo onde houve uma revolução tecnológica. E nós, muitas vezes, usufruímos dessa revolução tecnológica apenas para coisas superficiais. Que é ficar vendo fotos de outras pessoas, curtindo, postando imagens de cachorrinho, compartilhando cachorrinho e gato e memes. Mas nós temos hoje uma possibilidade nas nossas mãos. Na verdade, aqui, no nosso bolso, a gente tem uma ferramenta que, por si só, ela é a plataforma que você precisa para aprender qualquer coisa. Um laptop como esse que eu estou usando também é outra ferramenta. Então nós temos a possibilidade de expandir o nosso universo de conhecimento e desenvolver novas habilidades quase que com custo zero. Justamente porque existe na internet centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que ensinam gratuitamente, que produzem conteúdo gratuitamente. Mas aí vem um problema. Simplesmente ficar seguindo um monte de professor, um monte de canal e assistindo filme aleatoriamente, dificilmente vai te trazer resultados, dificilmente vai ser eficiente, resultados concretos. Mas, se você souber quais caminhos seguir, como passar por essa enxurrada de informação, de uma maneira que você possa desenvolver, se qualificar e aprender uma nova habilidade, se você souber a técnica de como usar a internet, você aprenderá qualquer coisa. A técnica que eu vou passar para vocês hoje, os segredos que eu vou passar para vocês hoje, se vocês usarem para aprender alemão, chinês, francês, vocês vão aprender. Se vocês usarem para aprender programação, vocês vão aprender também. Mas vamos para a primeira coisa que você deve fazer. A primeira coisa que você deve prestar atenção, meus caros amigos, é em você. Sim. Então, o primeiro ponto é, nós vamos falar sobre você. sobre quais mudanças de hábito, de personalidade, de comportamento, você precisa entender que tem que mudar para que você possa ser uma pessoa que aprenda inglês online. Então, primeiramente, você tem que entender que para aprender alguma coisa online, tem algumas coisas em nós que precisam ser mudadas. Então, a primeira mudança, lembra daquela coisa, se você quer mudar o mundo, primeiro mude a si mesmo. Se você quer aprender inglês online, a primeira coisa é se transformar numa pessoa capaz de aprender inglês online. E para isso, você vai precisar de, número um, ter um propósito. Para que você quer aprender inglês? Qual é o seu objetivo final? Visualize você executando aquele objetivo final usando o inglês. Crie na sua cabeça, da forma mais concreta possível, aquela imagem, aquele contexto no qual você fala inglês, e o seu objetivo que você almeja é alcançado. E eu sei que tem vários. Tem objetivos que é simplesmente assistir um filme e entender, viajar pelo mundo e falar, conquistar uma promoção no emprego, estudar fora. Existe até mesmo um objetivo comum, que é impressionar outras pessoas. Gente, tudo é válido. Desde que você seja honesto consigo mesmo, entenda verdadeiramente qual é o seu propósito, o que te motiva a aprender inglês e comece a se visualizar naquela situação. O que isso quer dizer? Se o seu propósito é impressionar os seus amigos. Certo? Digamos que existe. Existe. Então, se imagine num grupo de amigos e você falando inglês com um gringo, e todo mundo olhando pra você, com aquela cara de espantado, pensando, nossa, que legal, essa cara fala inglês. Se for viajar pelo mundo, se imagine entrando nos restaurantes, na Champs-Élysées, na Times Square, e conversando com o garçom em inglês. Imagine. Não subestime o poder da visualização e da imaginação. Então, esse é o número um. Olha, gente, não subestime o que eu tô te falando. Tudo que eu estou falando aqui pra vocês são 21 anos de experiência como professor. Eu condensei 21 anos de experiência como professor em uma aula que eu vou passar pra vocês agora. Entendo por que você não fala inglês ainda. Beleza. Primeiramente, a maioria de vocês não fala inglês ainda, não é porque a dificuldade está em você. Muitas vezes, a maneira que o inglês foi oferecido, a abordagem que foi feita, fez, na verdade, com que você se traumatizasse. Então, essa é uma das coisas que você tem que prestar atenção. Disciplina. Ter a disciplina. Por que é mais comum ver pessoas acordando todos os dias para malhar às 5 da manhã e se impor em exercícios dolorosos do que vermos pessoas estudando inglês por 30 minutos por dia? Pare pra você pensar. A quantidade de pessoas que se exercita, que faz crossfit, aquela coisa que dói, você sai todo dolorido daquilo ali. Por que as pessoas se motivam a fazer aquilo de uma frequência muito maior do que estudaram inglês? O que leva a pessoa a desenvolver a disciplina para uma coisa e não desenvolver para a outra? Então, a primeira coisa que você tem que entender é ter disciplina para estudar sozinho é a pedra fundamental para tudo. Se você não tiver disciplina, se você for uma dessas pessoas que tipo, ah, eu estudo sozinho mesmo, eu vou estudar hoje. Amanhã hoje eu vou estudar não, amanhã eu estudo duas horas. Aí amanhã você não estuda duas horas e passa por outro dia três horas. Ou então você fala, ah, tá no horário, mas eu acho que eu vou ver um filme. Você tem que encarar o momento de estudo como se fosse uma cirurgia de vida ou morte. Se você tem uma cirurgia de vida ou morte, você não vai ser, ah, eu tenho uma cirurgia agora que vai salvar a minha vida, mas eu acho que eu vou lá ver um filme. Deixa eu comer um McDonald's. Não! Se é uma cirurgia de vida ou morte, você leva aquilo a sério. Você tem que começar a ver essa frequência sua de sentar, estudar e se expor ao inglês como se fosse uma coisa, uma reunião com o seu chefe, na qual se você se atrasar ou não comparecer, a sua segurança financeira estaria comprometida. Então essa é uma das coisas que você precisa fazer. Paciência, gente. Paciência é importantíssimo. Inglês não é uma matéria, sim uma habilidade. Compare-se com você no mês passado, do mês passado e não com outras pessoas. Cada um tem o seu ritmo. Olha que importante. Eu vejo que muitas vezes as pessoas começam a estudar inglês e aí elas não sabem nada. Aí elas se comparam com um cara que está estudando há três anos e fala muito bem. Ela não sabe nada, aí dá aquele barco. Não, eu vou estudar. Ela estuda seis meses. Aí ela pega e se compara com o mesmo cara que estuda inglês agora há três anos e seis meses. A distância entre os dois ainda é muito grande. Isso desmotiva. Então você não deve olhar para o nível de outras pessoas. Você deve olhar para o nível que você tinha há um mês atrás, há dois meses atrás. E nessa aula eu vou te explicar como que você vai ser capaz de fazer essa comparação. Como que você vai ser capaz de mensurar o seu progresso de uma forma que olhar para trás e ver o quanto você melhorou vai te motivar a seguir adiante. Inclusive vai ajudar você a manter a sua disciplina. Motivação. Aprenda com o que te motiva. Você é seu único aluno. Olha, se tem uma coisa que eu quero que vocês levem com vocês pelo resto da vida, é isso aqui. Você é seu único aluno. Eu sou um professor que às vezes eu tenho turmas de oito alunos. Então eu tenho que achar uma aula que seja uma média de oito personalidades. Mas quando eu dou aula para alunos VIP, ou seja, alunos que fazem aula sozinhos, eu fabrico, eu customizo a minha aula para aquela pessoa. Porque ela é a única receptora daquela didática. Então se eu estou dando aula para um engenheiro, eu ensino coisas relacionadas à engenharia. Se eu estou dando aula para um médico, eu ensino coisas relacionadas à medicina. Para um estudante, eu ensino coisas relacionadas a instituições de ensino. O importante é, ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Se você é um músico, use música. Se você é uma pessoa que gosta de política, estude através de artigos políticos internacionais. Quando você aprende a dirigir um carro, o carro apaga, você treme, né? Reprova na prova de direção, sofre, mas não desiste. Porque os benefícios de poder dirigir superam os obstáculos de aprender. Veja o inglês da mesma forma. Então aprenda com algo que te motiva. Sabe por que a gente, mesmo falhando na primeira, na segunda prova de direção, a gente não desiste? Porque existe uma motivação muito forte na liberdade que poder dirigir te traz. Então, como você tem uma visão muito clara dos benefícios que incorrerão na sua vida, no momento que você pode começar a dirigir, você não desiste. Isso é importante. Essa aqui é a minha regra, essa aqui é a minha, viu? É uma coisa que eu aprendi. Quando você se divirta, quando você se diverte, sorry, você aprende muito mais rápido e aí vem a melhor parte de tudo. Você aprende, às vezes, sem perceber que está estudando. Vou falar de novo. Quando você se diverte naquilo que você está aprendendo, você perde aquela concepção de estudo. Você aprende sem perceber. Isso, essa palavrinha, foi a maneira que eu ensinei inglês para os meus filhos. Eu enganei meus filhos. Eu nunca falei para eles que eu estava ensinando inglês ou que eles estavam aprendendo inglês. Nunca. Eu nunca falei para o meu filho ou para a minha filha. E os dois são fluentes, tá? Gabriel com 17 e Maria Fernanda com 13. Nunca falei para eles assim, vem cá, vamos estudar inglês, vamos aprender inglês. Nunca. O que eu fiz foi expor eles ao inglês, falar algumas frases com eles em inglês, mostrar que eu tenho interesse em inglês. Isso tudo fez com que o inglês se tornasse natural. E aí, quando os dois tinham 10 anos, os dois falavam inglês fluentemente. Então, aprenda com o que você gosta. What makes you tick? Isso aqui é uma expressão em inglês? Tipo, o que aperta o seu botão. Existe isso em português? O que aperta o seu botão? O que... Ai, meu Deus. Como é que eu passo isso para o inglês? Tipo assim, o que é o gatilho para você, sabe? Aquilo que te dá o gatilho, aquilo que te impulsiona, né? What makes you tick? Tick vem do relógio TikTok. TikTok. What makes you tick? É aquilo que te faz funcionar, tá? Então, você é seu único aluno. Seus gostos, seu ritmo, seu interesse, sua realidade. Não ache que você vai pegar o método engessado, dado por professores online, e aí você vai aplicar esse método em você e vai funcionar maravilhosamente bem. Não é assim. Cada indivíduo é um universo de fatores, só que você se conhece melhor que qualquer um. Crie o microambiente. Então, eu quero te explicar o que quer dizer crie o microambiente. Nós não podemos viajar para fora todo fim de semana, ou todo final do dia, né? Mas nós podemos trazer o fora para dentro das nossas vidas. O que isso quer dizer? Seu celular está em inglês? Seu laptop está em inglês? Você assiste filmes em inglês? É o que te move. Obrigado, Erivânia. Thank you, Erivânia. Falei que Erivânia é minha aluna favorita da nossa live de hoje? Então, você tem que usar... Por exemplo, o que eu fazia aqui em casa com os meus filhos? Eu colocava no fogão uma fita crepe e escrevia stove, que é fogão em inglês. Bem na porta da geladeira, eu escrevia fridge. No espelho do banheiro, colocava mirror. Isso quer dizer trazer para a sua vida o inglês. Então, às vezes, você acorda, vai escovar. Pode estar escovando. Meu filho está lá escovando dente, está escrito bem grande lá no espelho. Mirror. Do lado onde fica a caneca da escova de dente, eu colocava toothbrush. Tudo com fita crepe. Então, talvez, aí é um investimento que você vai ter que fazer, fita crepe. Muita gente pensa assim, ah, isso é canseira, não vou fazer isso não. Meu amigo, aí nós vamos entrar na primeira coisa. Para aprender inglês online, você vai ter que fazer, você vai ter que se transformar numa pessoa com hábitos que consiga fazer com que você possa aprender inglês online, tá? Então, crie o micro ambiente. Coloque o inglês dentro da sua vida. Primeiro escute, depois fale. Primeiro leia, depois escreva. Não ache que você vai começar a aprender inglês e já vai sair falando inglês nas primeiras aulas. Assim como um copo d'água. Antes de você despejar a água de um copo, você tem que primeiro encher ele, não é? Antes de você poder sair, antes de sair inglês pela sua boca, primeiro você tem que encher seu ouvido, tá? É que nem um copo. Você não despeja água e ninguém em um copo vazio. Você não vai falar inglês enquanto não tiver entrado. Então, você tem que ouvir inglês oito vezes mais do que falar, tá bom? Facebook, Instagram, YouTube, tudo voltado para aprender inglês. Relaxe, você não precisa falar inglês como americano. Então, isso aqui é muito um estresse que muita gente tem. Não tem essa neura. Você precisa ser entendido e não necessariamente precisa falar inglês como americano. Então, todas as suas redes sociais você vai colocar em inglês. O seu celular você vai colocar em inglês. Se você não fez isso ainda, então faça. Já é uma demonstração que você está disposto a se transformar numa pessoa que aprende inglês online. Vamos para o número dois, gente. Aprenda online e não apenas online. Olha que legal, né? Olha a pegadinha. Online, quer dizer, todas as linhas, todo o caminho e não apenas online, conectado. Isso aqui é um trocadilho que eu fiz. Ou seja, seja ativo e não apenas passivo. O que isso quer dizer? Olha só. E-books, podcasts, YouTube, Instagram, Facebook, free sites, que são sites livres, sites grátis, notícias, artigos, música, filmes, séries, aplicativos. Crie uma pessoa online. Facebook, Instagram, YouTube. Então, olha só. Muitas vezes, você não precisa estar online para estudar inglês. Você vai poder baixar muito conteúdo e vai poder estudar offline. Ou seja, todas as linhas de possibilidade, todos os flancos, você pode usar. Tá bom? Então, aplicativos no seu celular, coloque eles em inglês. Baixe os aplicativos como Duolingo, Italk, tem vários outros também. Enche o seu celular com aplicativo. Sempre que você tiver um tempo disponível, acesse. Músicas, músicas só em inglês. Você não precisa estar online, você coloca um CD no carro, mas escute músicas em inglês, artigos em inglês, baixe e-books em inglês. Coloque o inglês na sua vida de todas as formas. Vamos falar do número 3, gente. O número 3 é o método, que aqui eu vou com mais calma agora. Eu vou dar uma desacelerada que agora a gente vai entrar num ponto importantíssimo, tá? Vamos ler isso aqui, olha. Aprenda a letra de suas canções favoritas em inglês. Eu vou te passar vários pontos no método. Tá vendo que só a parte de método é enorme, hein? Então, olha só. Aprenda a letra de suas canções favoritas em inglês. É bastante comum navegar na internet ouvindo música. Pois bem, você pode escolher ouvir músicas em inglês ou no inglês, ainda que inicialmente não entenda perfeitamente o que a letra está dizendo. Você irá absorvendo aquelas palavras e passará a identificá-las mais facilmente outras vezes. Além de melhorar a pronúncia, além de melhorar a pronúncia, ouça músicas em inglês e tente prestar atenção em suas letras. Você pode usar sites que mostram as letras traduzidas para assimilar melhor. Vagalume é uma... muito grande. Também tem um site letras também. Sempre que puder, pesquise na internet pelas traduções das músicas que costuma ouvir com mais frequência. e quando voltar... Deixa eu subir. E quando voltar a escutá-la, preste atenção na letra. Antes de dormir, coloque áudios em inglês no seu computador ao lado da cama ou no seu celular. Pode ser músicas ou uma videoaula. Quando acordar no dia seguinte, escute novamente nos primeiros 10 minutos do seu dia. Ok. Então deixa eu... Esses são os melhores momentos quando sua mente estará mais propícia a aprender idioma. Então deixa eu pegar uma pedaça aqui para você explicar. Vamos à música, tá? Que depois eu vou falar sobre séries também. Mas música e séries são os pilares fundamentais de qualquer pessoa que quer aprender inglês. Música e série. E filme, tá? Mas série acaba sendo mais relevante. Eu vou explicar por quê. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 10 músicas que você ama que marcaram a sua vida em algum momento. A música que tocava no seu primeiro beijo, a música do seu casamento, aquelas músicas do seu namoro, o primeiro namoro, músicas que tem uma relevância emocional, tá? Eu vou te ensinar a usar o lado emocional na parte da didática. Essas músicas que têm uma relevância para você, elas são mais facilmente gravadas. O que você vai fazer? Você vai pegar 10 músicas, 10, e você vai criar uma playlist com essas 10 músicas. Pode ser no seu Spotify, você pode gravar uma MP3, colocar no seu celular, grave uma playlist com essas 10 músicas. estude a letra dessas 10 músicas. Aprenda o que a letra dessa música está falando. E depois escute essas músicas diariamente. Você vai passar todos os dias escutando essa música até que você saiba cantar as... Opa, fui demais. Até que você saiba cantar as 10. Quando você chegar num momento onde você é capaz de cantar a música do começo ao fim e entender o que ela está falando, você vai ter aprendido ali centenas de palavras e ainda vai ter melhorado a sua pronúncia. Porque você vai ter cantado. Então, não subestime o poder da música, gente. Quem é trabalho com música? Eu acho que foi o André aqui que respondeu que trabalha com música. Não sei se foi o André, deixa eu ver. Ok. Ok, outro importante poder falar sobre less. Lessness. Ok. Ok, esses sufixos, né? Beleza, Clayson, vou falar. Vou gravar um vídeo sobre isso, uma aula. Número 3, gente, porque senão o tempo não dá, tá? Mude o sistema operacional dos seus eletrônicos para inglês. Eu já falei isso, né? Fale sozinho o inglês, tenha um amigo imaginário e converse com elas. Meus amigos, eu fiz isso na minha adolescência. Eu assistia filmes em inglês e aí, quando eu ia tomar banho ou andar de bicicleta, eu imaginava que eu estava conversando com alguém em inglês e eu realmente falava. Eu tô tomando banho e falava, eu vou falar exatamente o que eu fazia quando eu tomava banho, tá? Tinha uns meus 16 anos, eu ficava assim, Could I have a glass of water, place? What the fuck do you want from me, motherfucker? I kill you. porque eu via filmes de luta e ficava imitando. A minha boca, a minha dicção foi conectando com esse lado do aprendizado linguístico, esse dispositivo de aprendizado linguístico, aquisição linguística. Então, você falar sozinho é extremamente importante. E vamos ser sinceros, todos nós falamos sozinhos. Todos nós, quando a gente tá dirigindo, quando você tá no banheiro, defecando, tomando banho, a gente fala sozinho. Comece a fazer isso em inglês agora. Grave-se falando em inglês e compare os áudios de tempo em tempo. Então, olha o que você vai fazer agora. Você vai criar um grupo no seu WhatsApp. E aí, você vai, porque pra criar um grupo, você tem que acrescentar alguém. Acrescenta essa pessoa. Assim que você criar o grupo, expulsa a pessoa. Você vai ter um grupo onde só tem você. O nome desse grupo vai ser meu em inglês ou meu estudo de inglês ou áudios em inglês. Não importa qual seja o nome desse grupo. Você coloca um nome lá. O que você vai fazer? Você vai gravar áudios nesse grupo seu. Você bola uma frase qualquer. Pode ser frase simples. Se você tá saindo do básico, você pode fazer uma frase assim. I want to drink water. Aí você vai e coloca lá. I want to drink water. I want to drink water. Depois de um tempo, você vai ouvir esse áudio. Aí você grava ele, mas você vai perceber a mesma frase, você vai perceber que o seu inglês vai estar bem melhor. Ensine outras a outra pessoa que você estiver aprendendo. Olha, a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando. Isso tem estudos que falam sobre isso. Quando você ensina alguém alguma coisa, você aprende aquilo pelo resto da sua vida. Então, o pouco que você for aprendendo, acha... A minha esposa na cozinha. Acha... Tá tudo bem, meu bem? Acha alguém... Acha alguém pra que você possa aprender. Ok. Tô lendo os comentários aqui. Tudo até o momento que você está indicando. Será a idade... Ah, deixa eu responder aqui. Família Santos, estou há um ano estando sozinho e não vejo avanço. Olha só, muitas vezes existe uma coisa que se chama um platô intermediário. O platô intermediário é o momento do seu aprendizado onde você tem a impressão de não estar evoluindo. Porque você já tem uma mente com muito vocabulário e muito conhecimento. Eu fiz um vídeo sobre isso. Já tem estudos sobre isso. Muitas vezes quando você está desenvolvendo uma habilidade, você chega num momento que se chama platô intermediário. Ele dá a falsa sensação que você não está evoluindo, mas você está. A diferença é que quando você está saindo do zero, a sua evolução ela é muito perceptível. Porque você está saindo do zero, aí de repente você sabe dez palavras. Olha, eu sei dez palavras. Só que quando você sabe mil e aí você passou para mil e dez, você já não percebe. Porque o seu acervo de vocabulário é muito grande. Vou te dar um exemplo. Se você pegar um copo d'água e colocar uma gota de água dentro do copo e você olhar para ele, você vai ver a gota lá. Você vai ver aquela pequena lâmina, laminazinha de água no copo. Pode fazer o teste. Agora, se você pegar um copo pela metade e colocar uma gota, você não percebe nenhuma mudança no nível. Isso se chama platô intermediário. Então, pelo que eu estou entendendo, família Santos, você está no platô intermediário. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa ainda. Vixe, vamos lá. Olha só. Chantosinho. Assistir seriados legendados. É uma ótima opção. Pois são conteúdos mais longos e que te prenderão por mais tempo. Você se acostumará com as frases e expressões usadas mais frequentemente pelos personagens e com o tempo nem vai precisar de legenda para entender o que estão dizendo. Assista o seu filme favorito em inglês sem legenda para treinar o idioma. Assim você vai aprender e ainda se divertir. Mas é uma coisa. Seu filme favorito. Não vai pegar um filme qualquer não. Tem que ser um filme que você já tenha visto várias vezes. Um filme que você já viu várias vezes e você assistiu ele sem legenda você já vai entender muita coisa porque o enredo já está na sua cabeça. Assista o seu filme favorito. Aqui, peraí, pulei. Assista o seu filme... Onde que eu estava? Ah, com filmes existe outro método interessante. Sabe aqueles filmes clássicos dos anos 80 que você já assistiu tantas vezes que decorou quase todas as falas? Que tal assisti-los em inglês sem legenda? É o que eu estou falando. Filmes que você já assistiu muitas vezes. Se você achar que é muito desafiador assista ele legendado e no dia seguinte volte a assisti-lo dessa vez sem legendas. O fato de você já saber o que estão falando te fará prestar atenção no idioma. Aqui envolve disciplina, gente. Você vai ter que assistir a mesma coisa mais de uma vez. Se você estiver assistindo um seriado você vai ter que assistir o episódio mais de uma vez. Depois assista novamente com as legendas em inglês. dessa vez prestando mais atenção no que está escrito do que nas cenas em si. Esse é um bom método para saber como aquelas palavras são escritas. Pois você precisará saber disso além da pronúncia. É claro que assistir apenas uma vez não é o bastante. O segredo aqui para você aprender inglês assistindo coisas em inglês é a repetição. Esse é o segredo. É repetir exaustivamente. Então repita esse processo outras vezes. Com o mesmo filme ou com outros ou com seriados pode parecer difícil mas tudo é uma questão de prática e disciplina. Além do mais assistir filmes e séries pode ser até mais eficaz do que lendo conteúdos didáticos. Pode não. É. Porque você aprenderá com naturalidade além da gramática como as gírias e expressões. Gente toda semana eu recebo na minha escola meninos ou meninas de 15, 12, 13 anos que vai fazer teste de nível e já fala inglês. Aí que vem a questão sem nunca terem estudado. Eles falam inglês porque escutam seriados e filmes o dia inteiro. Essa molecada de hoje que tem esse tempo para fazer isso. E aí como eles escutam muito inglês eles acabam sendo capazes de falar. Nós adultos temos que trabalhar mas isso não quer dizer que isso não tem o mesmo efeito. Tem. Basta você ter a disciplina por isso que eu gosto de seriados você acha seriados de 30 minutos você pega um seriado de 30 minutos assiste ele num dia depois no outro dia de novo com a legenda em inglês depois no outro dia sem legenda você pega o mesmo episódio e assiste três vezes tem a disciplina para fazer isso durante pelo menos cinco meses você vai ver um salto no seu inglês eu falei sobre isso aqui para você criar a sua playlist no YouTube para vídeos ou playlist de música que você estudou a letra playlist isso envolve repetição ah isso aqui mudar a velocidade nos vídeos do YouTube e ser um ouvinte ativo pausar repetir anotar share eu vou explicar sobre isso aqui quando você está assistindo coisas no YouTube e você vê alguém falando às vezes você fala nossa o americano está falando rápido demais tem um jeito que você vai no YouTube que você pode diminuir a velocidade do vídeo pode acelerar também basta você clicar naquela aquele sinalzinho lá de catraca como é que chama roldana como é que é aquilo de configuração aí você pede para colocar por exemplo 0.75 vai diminuir 25% da velocidade 0.5 diminuir pela metade quando você faz isso aquela pessoa que fala super rápido parece que você não entende nada paus fica tudo muito mais claro porque você vai ouvir o inglês mais pausado então é como se eu estivesse falando português assim de repente eu começasse a falar assim vamos lá baixa o áudio o que eu coloquei aqui assistir o mesmo vídeo várias vezes baixar o áudio do vídeo ouvi-lo como podcast mande para o WhatsApp crie um grupo com você sozinho sabia que você pode baixar MP3 do YouTube então você tem que aprender a fazer isso tem vários sites na internet que fazem isso gratuitamente você copia o link do vídeo joga no site e coloca que você quer baixar só o MP3 aí você baixa o MP3 e joga naquele grupo de celular aí quando você está dirigindo você clica play e escuta isso de um vídeo que você já assistiu então você pega um vídeo de um youtuber ou de alguém ou de uma música baixa o MP3 aí você vai assistir o vídeo e depois ouvir assistir e ouvir gente dica número 4 segredo número 4 você tem que sair do seu casulo tá você já deve ter ouvido que nada que nada como a imersão no local com falantes do idioma para fazer com que a afluência venha bem é verdade mas enquanto a viagem ao exterior não vem você pode tentar uma vertente dessa ideia conversando com falantes de inglês pela internet converse com pessoas que falem inglês assim você vai treinar o idioma e manter a prática de graça o Skype é um ótimo programa para esse tipo de conversa tem o Italk também existem muitas redes sociais que conectam pessoas com quem está a longas distâncias e vocês podem se ajudar mutualmente em uma troca cultural gigantesca além de troca de idiomas você pode encontrar um nativo de inglês que tem interesse em aprender português ou saber mais sobre o Brasil ou apenas que deseje fazer amizades vocês poderão conversar em inglês em tempo real e isso se tornará mais natural para você mas para isso você tem que sair do seu casulo muitas vezes o problema da pessoa que gosta de aprender inglês online é porque ela já deve ter um pouco de timidez uma indisposição de se expor você vai ter que abrir esse ovo que você está dentro e se expor existem milhares de pessoas que querem aprender inglês online e estão procurando alguém na internet para praticar e já fazer uma amizade já cultivar um relacionamento falar conversar tem muita gente dos Estados Unidos que quer aprender português existem muitos sites que fazem isso eu sei por exemplo de um site que chama chat roulette tem o italky e tem vários sites se você for no Google e digitar site para conversas internacionais tem muitos sites gratuitos onde você clica lá o site joga uma pessoa na tela e você começa a conversar com ela só que para isso você vai ter que sair do seu casulo caso não se sinta confiante para conversar ainda existem vários tradutores online onde você pode colocar o que a pessoa te escrever e traduzir para o português da mesma forma que poderá escrever lá em português e traduzir para o inglês porém cuidado nem tudo é traduzido ao pé da letra às vezes pode formar uma frase sem pé nem cabeça então sempre leia o que está mandando e pergunte a pessoa com quem está conversando se o seu inglês está correto se não estiver ela poderá explicar uma outra forma de dizer o que você pretendia uns ajudando aos outros isso está cada vez mais comum na internet conversar frequentemente no idioma é um dos métodos mais eficazes de se aprender o idioma além de ser enriquecedor pela troca de culturas e novas amizades então vamos lá já expliquei tem vários sites que você pode usar para fazer isso são centenas milhares de sites que você pode usar tem aplicativos que fazem isso também o importante também é que você fale inglês sozinho e cante então as técnicas que eu falo as três coisas para você poder melhorar a sua fala é falar sozinho simulando conversas cantar junto com as músicas e se possível depois falar a letra da música depois que você aprender a letra da música terceiro quando você estiver um pouquinho mais confiante procurar pessoas na internet para praticar e tem muitas plataformas que podem te ajudar a fazer isso agora como que você vai fazer para medir o seu progresso vamos para o número 5 que é meça o seu progresso se você não fizer isso você vai acabar se desmotivando mais cedo ou mais tarde ou acabar acreditando que você está estagnado grave você falando lendo textos e você pega um textozinho da internet um anúncio um artigo de uma revista online e você grava você falando desse artigo tá e você coloca o print screen desse arquivo ou o texto desse arquivo logo abaixo acima da gravação daqui um mês você volta lá e tenta fazer a gravação de novo você vai perceber uma evolução e ao perceber uma evolução sabe o que acontece você se motiva a continuar estudando é por isso que se medir é importante porque quando você se mede mede o seu progresso você vai sempre perceber que você está melhor do que a última vez que você mediu então isso te faz instintivamente acreditar que daqui um mês ou dois meses você vai estar melhor isso te motiva a manter a disciplina a seguir os passos que eu estou te passando a investir no seu aprendizado reveja os áudios reveja os vídeos e áudios que você ouviu há um certo tempo pra ver se entende melhor escute uma frase que gravou e veja se consegue fazer melhor então esse gente são as cinco principais dicas quero voltar aqui essas são as cinco principais dicas que eu queria passar pra você sem deixar uma live muito longa meu medo lide não precisa de dicionário agora não preocupe-se com dicionário dicionário só é bom quando você vai fazer prova pra você aprender inglês de verdade a habilidade de falar não precisa de dicionário quando você não souber alguma coisa eu vou te dar uma dica quando você não souber de alguma palavra joga ela no google e ache ela dentro de uma frase não procure a tradução dela ache ela dentro de uma frase e aí o google vai te dar várias frases vários artigos dessa maneira você absorve o significado dela sem traduzir mas olha só você tá falando que gosta muito das músicas do Elton John pegue as principais músicas que você gosta vá no google no vagalume veja a tradução da letra e aprenda entenda a mensagem da música e daí você pega essa letra e canta junto com a música isso é outra coisa que ajuda muito também tô lendo aqui tradução família santos é um caminho que a gente não consegue fugir no início quando você tá aprendendo uma língua não tem como fugir da tradução e qualquer professor que falar isso pra você tá fazendo uma maldade porque fala você tem que aprender sem traduzir meu amigo não tem jeito você consegue fazer isso com uma criança de 2, 3, 4 anos quando ela tá aprendendo português simultaneamente com outra língua mas a partir do momento que você já é um adulto e você já tem consolidado na sua mente o sistema de codificação pra tudo que existe na sua vida sempre que aparecer uma outra palavra pra ressignificar aquilo você vai usar a língua mãe no início por exemplo na nossa mente isso aqui tá gravado há décadas como caneta então quando eu falo caneta é pen pen certo? pen você vai associar a palavra caneta só que se você usar pen várias vezes em conversas você vai conseguir cortar o caminho do português então pra você parar com a tradução você vai ter que estar falando em inglês mesmo que no momento usando tradução na fala só que quando você vai falar muito aquelas palavras não passam pelo português mais elas vão direto do imagem ou pensamento pra língua inglesa é aí que a gente chama de fluência total proficiência quando você não usa mais a língua mãe mas não tem como fugir do processo de tradução isso é uma coisa que não tem como acontecer ladies and gentlemen estamos chegando ao fim da nossa aula eu espero que vocês tenham gostado eu tentei preparar uma aula legal pra todo mundo tá? que vocês pudessem usar a partir de agora vocês vão ficar aí trancados dentro de casa fica no instagram o tempo inteiro vendo foto de povo lá que você não conhece dando like lá foquem no inglês agora aproveitem esse momento pra assistir filmes pra assistir seriados repetir assiste o episódio de seriado com legenda em português aí no mesmo dia porque nós estamos trancados em casa assiste esse mesmo episódio com a legenda em inglês e no mesmo dia assiste sem legenda faz isso com todos os episódios faz isso muito faz isso com uma maratona você vai perceber que vai acontecer uma explosão de inglês na sua mente três vezes legenda em português legenda em inglês sem legenda aí você pega um outro episódio de um seriado que você goste não adianta você pegar seriado que você não gosta não de um seriado que você goste legenda em português legenda em inglês sem legenda faça isso tenha disciplina tenha a disciplina pra fazer isso que você vai turbinar você não vai precisar gastar Chile e vai fazer o grupo sozinho Chile aí tudo que você for vendo que você gostar conteúdo áudio texto vídeo de inglês no youtube você copia o link e coloca nesse seu grupo que você tá sozinha e agende um horário todos os dias pra sentar e acessar esse grupo beleza galera estou à disposição de todos vocês quem quiser falar comigo é só mandar um DM lá no meu Instagram Instagram é Gustavo Gayer quem não me segue ainda vai lá e me siga joga lá Gustavo Gayer qualquer dúvida qualquer coisa eu tô à disposição porque eu tô aqui sozinho sem dar aula eu tô perdendo eu tô ficando louco sem dar aula gente obrigado por assistirem essa aula hoje obrigado por me darem oportunidade de dar uma aula pra alguém que eu não dou uma aula pra ninguém desde quinta-feira passada e estava me matando thank you so much um beijo no coração de todos vocês vamos rezar orar pra que Deus nos proteja nesse período agora de epidemia que o Brasil possa sair dessa mais forte que todos nós possamos sair dessa mais forte e agora uma dica nada a ver com inglês gente estamos trancados em nossas casas mas está na hora de abrirmos as nossas casas pra Deus pra reforçar os vínculos familiares e eu tô tentando fazer isso aqui em casa tem dado muito certo tá o que eu quero falar é o seguinte eu fui ler um comentário do André aqui gente a gente não pode ir na igreja a gente não pode ir nos cultos mas a gente pode sim sentar com os nossos familiares e orar e pedir a Deus onde dois ou mais estiverem em meu nome lá eu estarei então a gente vai passar por esse problema do Brasil agora eu tenho certeza nós vamos sair dessa mais forte reforcem os vínculos com seus familiares conversem com eles converse com a sua esposa esposa filha e filha como você nunca fez antes esse é o momento a gente pode a vida deu limão pra gente vamos fazer uma limonada tá bom e dessa limonada vai sair um país mais forte galera um abraço beijo no coração de todo mundo fui fiquem com Deus stay with God bye bye guys um abraço ou teri ๆ e te 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 Obrigado.